Olá pessoal, está começando mais um Educação no Ar. Hoje vamos falar sobre o lançamento do programa Gestão da Inovação em Serviços e Produtos do FNDE, sobre o empréstimo para a implantação do novo ensino médio e sobre a Copa Verde. O MEC e o FNDE lançaram um Programa de Inovação em Pesquisa e Transferência de Tecnologia. O programa é um passo importante para a modernização de gestão dentro do FNDE. Para promover inovação e transferência de tecnologia, o Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação lançaram o Programa Gestão da Inovação em Serviços e Produtos do FNDE. A ideia é capacitar servidores e colaboradores e assim contribuir para o desenvolvimento de uma educação de qualidade. O FNDE é responsável por diversos programas que fazem toda a diferença na vida dos estudantes, como o Caminho da Escola, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Para o Ministro da Educação, Rocieli Soares, o programa será uma ferramenta inovadora em prol de um Brasil melhor com uma educação de qualidade para todos. Tudo aquilo que for planejamento estratégico com a melhoria daqueles que atuam dentro do FNDE é fundamental para o atendimento dos municípios. E aí, quando a gente fala da melhoria do planejamento aqui, a gente está falando da melhoria do transporte escolar, da finalidade fim de chegar com os apoios do Livro Didático, com o apoio, enfim, de todos os programas que o FNDE chega efetivamente na ponta. O programa terá três linhas de atuação. Revisão do planejamento estratégico, programa de capacitação e inovação e transferência de tecnologia por meio do programa Innovation Management Professional, onde a proposta é utilizar os processos de pesquisa científica como caminho para alcançar resultados positivos para a educação. Tudo o que nós pudermos fazer para melhorar o nível de conhecimento dos nossos servidores, aprimorar nossos programas, ampliar o nível de conhecimento e, consequente, aperfeiçoamento de nossos serviços, buscando atender municípios, estados e o estudante, sempre será o nosso objetivo. Cerca de 1.500 colaboradores e servidores devem participar do programa que começa este ano. Serão investidos R$ 1.500.000 para a execução de 30 projetos. O último ciclo do planejamento estratégico do FNDE foi concluído em 2017 e a ideia agora é projetar as metas da autarquia para os próximos quatro anos. A implementação do novo ensino médio nos estados e no Distrito Federal recebeu um reforço de peso. O Senado Federal autorizou o empréstimo junto ao Banco Mundial para apoiar a execução da reforma proposta pelo Ministério da Educação. O Ministério da Educação poderá contar com um empréstimo de até 250 milhões de dólares por meio de acordo junto ao Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o Banco Mundial. A autorização para o empréstimo foi aprovada no Senado Federal. O recurso será utilizado em programas de apoio à implementação do novo ensino médio e o programa de fomento às escolas de ensino médio em tempo integral nos estados. Todos os recursos são para serem trabalhados em conjunto com os estados na implementação, desde a assistência técnica aos programas propriamente dito da implementação da reforma do ensino médio. Em janeiro deste ano, o Ministério da Educação e o Palácio do Planalto assinaram o pedido de autorização para o empréstimo que foi enviado ao Senado Federal. Agora, o desembolso dos recursos será feito mediante a apresentação de resultado das ações, que podem começar antes mesmo da aprovação da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio. Temos uma série de aspectos da própria reforma do ensino médio que já podem ser aplicados. Por exemplo, nós temos aqui no Distrito Federal uma reorganização de toda a rede escolar para ser por semestre, em vez de ser anual. Nós podemos dar assistência técnica com esse recurso, por exemplo, ao Distrito Federal nesta situação ou a outros estados em outras opções que a lei traz para a reforma do médio. Diante da mobilização de estudantes que participam desta edição da Copa Verde de Futebol, os Ministérios da Educação, do Meio Ambiente e a Confederação Brasileira de Futebol estudam ampliar competições semelhantes para outras regiões do país. Aliar educação, esporte e meio ambiente. Essa é a ideia da Copa Verde, iniciativa que busca levar o futebol a regiões pouco exploradas pelas grandes competições e ligar o esporte ao conceito de sustentabilidade. Este ano, o campeonato se articula com a 5ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente com um concurso de redações com o tema Vamos cuidar do Brasil, cuidando das águas. Esse e outros assuntos foram debatidos entre os ministros da Educação, Rocieli Soares, do Meio Ambiente, Edson Duarte e o consultor de sustentabilidade da Confederação Brasileira de Futebol, Carlos Rodrigues. Para o ministro Rocieli Soares, o esporte é uma excelente ferramenta de transformação que pode atrair o jovem a pensar sobre a importância de cuidar do meio ambiente. A Copa Verde é uma iniciativa importante que une CBF, Ministério da Educação, Ministério do Meio Ambiente, Ministério dos Esportes, olhando para a atratividade que o esporte tem, olhar para a agenda social, olhar para a importância da educação e para a importância do meio ambiente, atraindo os jovens a fazerem uma reflexão sobre isso. Então a importância da Copa Verde está nessa união de tantas paixões que nós temos, seja pela educação, meio ambiente e o esporte, unidas em prol e buscando transformar as crianças brasileiras, os jovens brasileiros. Dez estados das regiões Norte, Centro-Oeste e o Espírito Santo participam da Copa Verde. A divulgação das melhores redações por estado acontece até o dia 30 de abril. A premiação dos alunos e o anúncio do vencedor do concurso será no dia 16 de maio, durante a partida final da Copa Verde. Entre os prêmios está uma viagem com acompanhante para a final do campeonato e uma camisa da seleção brasileira. A Copa Verde é um sucesso no Brasil, repercute internacionalmente, é o único campeonato de futebol no mundo com recorte de sustentabilidade e com ações socioambientais, como por exemplo o concurso de redação, com grande participação, grande mobilização, cujos vencedores os resultados serão anunciados na final que ocorrerá em Belém. Mas já é um sucesso e esse encontro entre esporte, meio ambiente e educação traz resultados positivos e estamos comemorando já a grande mobilização. Durante a reunião também se discutiu a possibilidade de estender o concurso de redação para o campeonato brasileiro. O consultor de sustentabilidade da CBF disse que vai apresentar essa proposta e quem sabe ainda este ano a ideia já seja implementada. Os jovens entrariam com uma redação falando do seu time de futebol preferido e a gente definiria a premiação desse jovem, enfim, para ser entregue junto com a premiação do campeonato brasileiro no final do ano. Vamos ver se dentro da CBF há tempo hábil para ser feito isso. O campeonato já começou, já estamos na segunda rodada. Geralmente a gente não faz coisas com o campeonato já no seu início, mas como a ideia é importante, envolve três ministérios, vamos levar lá para dentro para poder ser analisado. Bom, o Educação no Ar de hoje fica por aqui. Quem quiser saber mais informações sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho